As definições de filme de monstro foram atualizadas com sucesso. Godzilla, rei dos monstros, acabou de chegar com um pé na bola e outro no joelho para impulsionar de vez o monstroverso da Legendary. E a gente vai falar sobre esse filme agora mesmo sem spoilers. Então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e é claro que tudo que eu vou dizer aqui é uma opinião pessoal minha, certo? É um ponto de vista e não uma verdade absoluta. Dito isso, eu gostaria de deixar muito claro que eu não me divertia tanto num filme de monstro desde o primeiro Pacific Ring, do primeiro círculo de fogo do Guilhermo Del Toro. Godzilla, rei dos monstros, é o terceiro filme do universo criado em 2014 pela Legendary. O primeiro filme foi do próprio Godzilla e o segundo filme foi Kong, Ilha da Caveira. Nesse terceiro filme, Godzilla volta ativa quando os titãs, criaturas descomunais que viveram eras atrás, despertam subitamente e passam a ameaçar a existência do planeta. Ao mesmo tempo, a monarquia, a agência encarregada de vigiar, estudar e conter essas criaturas, precisa encontrar uma forma de ajudar o Godzilla a equilibrar essa luta. Velho, indo do panorama mais geral pra depois pegar as coisas um pouco mais detalhadamente, a primeira coisa que sobressai nesse filme é a noção de escala, de grandiosidade. Tudo em Godzilla Rei dos Monstros é gigantesco, descomunal, monstruoso. Não apenas o tamanho das criaturas, mas também o tamanho do impacto que elas causam. O filme deixa o tempo todo no ar essa atmosfera de que o nosso mundo nunca mais vai ser o mesmo, na medida em que um simples bater de asas é o suficiente pra arrebentar com uma cidade inteira. E o próprio deslocamento de uma criatura desse porte entre continentes gera tempestades elétricas, tornados e coisas assim. A humanidade não tá mais no topo da cadeia alimentar. É como se finalmente alguém nos Estados Unidos tivesse entendido qual é o grande apelo, o diferencial dos filmes de Kajus da Torro, a empresa japonesa que começou com os filmes do Godzilla. O diretor de Rei dos Monstros, o Michael Doggert, é declaradamente um fã dos filmes antigos do Godzilla e ele soube trazer exatamente essa ótica de fã pra despertar o fascínio do público. A questão é que não são filmes sobre nós, são filmes sobre eles. O diretor, que é por sinal um dos roteiristas do filme, também colocou vários elementos de mitologia de várias culturas diferentes cercando essas criaturas, dando contexto e fornecendo explicações sobre elas. Esses elementos servem pra mostrar que esses seres que nós chamamos de monstros são, na verdade, os primeiros deuses que andaram sobre a Terra. Tem algumas cenas no segundo ato desse filme que lembram até mesmo coisas de Nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft, com civilizações antigas e desconhecidas adorando essas criaturas, quase como se elas fossem versões do Cthulhu. Tem uma cena que é muito emblemática, cara, que é muito significativa quando a gente fala dessa questão do uso da mitologia, do simbolismo. É um spoiler, mas é um spoiler muito pequenininho, cara. É uma cena só que eu queria citar e que não estraga nada do filme pra você. É o momento em que o Ghidorah aparece surgindo em cima de uma montanha e atmosfera e todo o cenário ao redor dele é de destruição, de fogo, de desolação. É uma cena simplesmente épica, velho. E ao mesmo tempo em que você tem essa imagem que é assustadora e magnífica, no cantinho da tela nós vemos uma cruz solitária ali que parece ter sido a única coisa que sobrou daquele lugar, a única coisa que restou de pé. Então são os deuses antigos voltando pra reclamar o que sempre foi deles por direito e colocando abaixo tudo aquilo em que a humanidade acredita pra nos mostrar que esse mundo não nos pertence, que nós somos os invasores. Nesse sentido, o filme também tem uma mensagem bem importante pros tempos de hoje em que a preocupação com o meio ambiente é uma questão permanente. Tudo que tá acontecendo, toda a destruição, todos os desastres, todas as mortes e a própria aparição dessas criaturas são resultado das ações e do descaso da humanidade que age ali como uma espécie de infecção deixando o planeta doente. Mas não esquenta porque esse não é um filme panfletário que fica ali batendo sempre na mesma tecla. O grande lance a respeito de Godzilla Rei dos Monstros é que ele consegue equilibrar muito bem todos os elementos que ele coloca na tela e estabelece os monstros como o foco da narrativa. Eles são as grandes estrelas do filme. Velho, pra você ter uma ideia, cara, quando o Rodin aparece de verdade, quando ele desperta e aparece, e não apenas quando ele aparece, mas em todas as sequências que se seguem esse momento, eu não me lembro de ter visto outra cena que parecesse tão real no sentido de mostrar o que aconteceria se uma criatura tão descomunal aparecesse no meio da civilização. É facilmente uma das sequências mais fantásticas de todo o filme. Outra coisa em que esse filme acerta é que, além de colocar o foco nos monstros, ele não descuida dos personagens secundários, os seres humanos. Nós temos um arco bem interessante com os cientistas da Monarque tentando encontrar uma forma de pelo menos ajudar a resolver a situação enquanto um grupo de ecoterroristas faz aquilo que a humanidade faz de melhor, né? Iniciar o fim do mundo. Até mesmo um arco que já é mais do que clichê, né, da família separada que precisa se reencontrar, é conduzido de uma forma tão competente, cara, que deixa pessoas como eu, que geralmente não se importam muito com o núcleo dos seres humanos nesse tipo de filme, interessado. Kyle Chandler e a Vera Farmiga, que são os dois principais protagonistas humanos do filme, vão muito bem o tempo todo, principalmente o Kyle Chandler. É claro que nos trailers nós vimos um destaque gigantesco para a personagem da Millie Bobby Brown, a nossa queridíssima Eleven de Stranger Things, mas ela realmente vai ter que tomar um pouco mais de Todd, cara, para conseguir entregar uma atuação que fique à altura dos outros dois atores, que são bem mais experientes e conseguem mostrar personagens mais multifacetados, assim, com mais tons de cinza, se é que você me entende. Tem uma outra personagem que aparece nesse filme, que é interpretada pela atriz Ziyi Zhang e velho. Se você é fã da Motra e conhece um pouco da mitologia dela, você vai pirar com a personagem da Ziyi Zhang em um determinado momento do filme. Na verdade, o filme é todo cheio de fãs services para os fãs dos filmes japoneses. Mas o grande foco é realmente em cima dos monstros, cara. E numa terra de gigantes, existe um titã acima de todos os outros, o Rei Ghidorah. Velho, esse é o bicho mais descomunal, mais apavorante que você vai ver numa tela de cinema. Ele não é apenas capaz de acabar com toda a humanidade, cara, mas também é tão overpower que ele bota medo até mesmo nos outros titãs. Sério, cara, se você é um fã das versões japonesas do Godzilla, tenho certeza absoluta que você vai adorar essa versão do Ghidorah. Michael Doggert soube adaptar muito bem o monstro para mostrar para o público a dimensão e a importância que ele tem no ranking dos kaijus. Tanto que da metade para o final, para o filme, você começa a se tocar de que talvez o Godzilla sozinho não seja páreo para enfrentar o bicho. E mais, cara, você começa a se tocar de que o próprio Godzilla não tem muita certeza se não são os humanos o grande problema do planeta. É claro que esse não é um filme que traz grandes revelações ou momentos chocantes no final ou mesmo ao longo dele, mas é um filme que me parece muito bem equilibrado, cara, que usa a simplicidade do roteiro a seu favor, com um primeiro ato que não é nem um pouco apressado e que vai dispondo ali as peças nos seus lugares até que a ação começa. E no segundo ato, toda a ação começa propriamente dita, né, com cidades sendo arrasadas e vários rounds com kaijus ali trocando sopapos. É o espetáculo da destruição, cara, como se os portões do inferno tivessem sido escancarados. É muito divertido. E o terceiro ato é todo ele uma homenagem aos filmes da Torre originais, né, com os principais monstros da franquia japonesa em cena fazendo aquilo que eles fazem melhor, bater uns nos outros. Visualmente, é um filme muito bem concebido, além das criaturas serem sensacionais, toda a fotografia é muito boa. Os caras conseguem passar de momentos muito delicados, que parecem ter saído de contos de fadas, como os momentos em que a motra aparece, para outros cenários que são totalmente apocalípticos, com céus avermelhados, nuvens ameaçadores e escombros e corpos espalhados pelo chão. Uma das coisas essenciais para a construção dessa atmosfera, aliás, é a trilha sonora, velho. Ela é fantástica e cai como uma luva para o que você está vendo na tela. Isso foi uma das coisas que me chamaram bastante atenção, cara. Lembra do trailer, do clima do trailer? Aquela música do Debussy? Lembra como aquilo soa fantástico? Pois é, casamentos assim, da imagem com a música, acontecem várias vezes durante o filme e funcionam bem demais. Cenas pós-créditos, cara. Esse filme tem uma. Eu particularmente esperava que, assim como aconteceu no último filme, Kong Ilha da Caveira, nós tivéssemos algum tipo de gancho para o que vem a seguir. No caso, o filme em que vão estrelar o próprio Godzilla e o King Kong. Mas essa cena pós-créditos não tem nenhuma referência para esse próximo filme. Ela é basicamente um fechamento para algumas coisas que ficaram em aberto em relação a um personagem durante esse filme, Godzilla Rei dos Monstros. É uma cena interessante, mas não chega a ser essencial de se ver. O mais legal, entretanto, são os próprios créditos iniciais que começam a passar ali logo que o filme termina, cara. Porque junto com esses créditos vão aparecendo várias imagens de jornais, revistas e matérias da internet falando sobre o que se seguiu depois do final do filme. O estado em que o planeta foi deixado, as últimas informações sobre os monstros que apareceram e o que o governo e a monarquia vão fazer a partir de agora. Essas imagens estabelecem um contexto, né, para a gente entender um pouco mais sobre como vai ser efetivamente esse monstroverso da Legendary de agora em diante. Pontos negativos. Cara, a personagem da Millie Bobby Brown me pareceu subaproveitada. Tirando um momento ali no terceiro ato em que ela toma uma atitude que desloca a ação para um outro ponto das imediações, ela não acrescenta muito em nenhum momento do filme. Além disso, tem uma outra sequência envolvendo seres humanos que parecem ser meio corridas, cara. Tanto que num determinado momento nós temos a morte de um personagem importante e se você piscar o olho que era capaz de você perder a cena. A pessoa morre, você não vê. Mas também não é nada que prejudique o espetáculo visual que é Godzilla, Rei dos Monstros. Se você gosta de filmes de monstro, se você é fã dos filmes japoneses do Godzilla e está esperando que um dos filmes ocidentais finalmente faça justiça à tradição da Torro, meu chapa, esse filme é para você. Longa vida ao rei. Cara, antes de terminar eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp com aquele seu amigo que talvez ache interessante um review sem spoilers do filme do Godzilla. Quem sabe até essa pessoa resolve se inscrever aqui no canal e entrar para a nossa família, né? E por hoje era isso, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!